Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges E eu sou o Gabriel Souza E nós somos a Brasil Bodybuilding News Amigos, e vamos começar esse vídeo de hoje logo de cara falando do Ramon O cara viu que bugou geral dias atrás mostrando o shape E agora tá mostrando o físico direto Hoje o Ramon acabou de postar de novo uma nova atualização do físico Desta vez com uma melhor qualidade de imagem Onde a gente consegue notar suas costas em um nível ainda mais superior Do que naquela última atualização Que estava com uma qualidade um pouco inferior E já tinha assustado geral Meus amigos, o Ramon esse ano não tá indo pra brincar Realmente tudo indica que a gente vai ver um shape dele diferenciado demais Do que vimos em outros campeonatos Principalmente na pose de costas Onde ele está maior, mais denso e mais detalhado do que nunca Esse vídeo aí do Ramon em poucos minutos de postagem Já bugou o meio maromba Teve mais de 100 mil likes Mais de 5 mil comentários E eu nem diria aí né O meio maromba só bugado né Na verdade ele bugou o meio do físico turismo Nacionalmente e internacionalmente novamente Na legenda do seu Reels O Ramon disse o seguinte Abre aspas I have dreams Traduzindo Eu tenho sonhos É minha rapaziada Esse ano vem algo diferente aí Comentem suas opiniões Vocês acham que chegou o ano do Ramon finalmente ser campeão? O que vocês acharam desse shape dele? O Sebum deve estar assustado vendo essas atualizações? Ou vocês acham que ele não tá nem ligando? Deixem aí suas opiniões sobre tudo isso E é claro Comentem também o que vocês acharam desse shape do Ramon Nos comentários Os gringos Os brasileiros Atletas Ex-atletas Ex-olímpias Entusiastas Todo mundo tá exaltando o Ramon E o cara merece Porque realmente Esse shape tá impressionante Quem também falou sobre o Ramon recentemente Foi o Aldeio Jorlan Vieira Ontem Em participação no MonsterCast O Jorlan avaliou a evolução do Ramon Ainda em cima daquelas atualizações de dias atrás Que bugou o cenário O que será que o Jorlan disse sobre o Ramon? Já adianto pra vocês que o Aldeio elogiou A evolução do dinossauro Principalmente de costas Confiram aí Como foi essa resenha no MonsterCast Eu acho que a gente tá falando de evolução aqui De dorsal também Acho que muita gente quer saber a sua opinião Sobre a atualização que o Ramon postou também O que você achou? Ah sim, sim Não, eu vi Trouxe aqui O esperado O que você achou? Tem falta quatro semanas e meia, não é isso? Quatro semanas e meia É, um mês na verdade Sim É dia 12 Olimpio, a gente é Estamos no dia 12 Um mês Aham É, eu acho que ele Tá trazendo, né O aspecto que precisava Ainda mais na parte de baixo Porque ele já tinha o dorsal bem É... Você colocou aí, Gerson? Como é que eu posso dizer? Bem composto A parte de cima E aqui Faltava, né? Tava faltando Uma vez a gente fez até uma análise Lá no... Num podcast Que agora eu esqueci qual que foi Falando que ele trazendo essa parte mais de baixo Né? Ia ficar... Completo Mais completo, né? Sendo que aqui eu ainda queria ver ele jogando mais pra trás Sacou? Sinti que ele ficou mais em pé O Cruz fez uma observação que eu não vi ninguém fazendo que é interessante Bem pertinente Que como ele não tá fazendo a pose mesmo Jogando, apertando o glúteo Pode ser que na hora que ele aperte Que ele faça a observação pra apertar o glúteo Eu sempre aconselho o atleta Pode ser que perca um pouquinho Quando for fazer a pose Faça completo Completo É, porque ele tá de bermuda Porque senão você vicia É Ah, eu vou deixar embaixo solto Aqui eu encaixo É umas costas Você trouxe o glúteo Botou o pocheiro e ponturrilha Já mudou Exatamente Entendeu? Então isso é complicado É, a gente consegue ver se ele realmente tá Trazendo a contração do O Cruz deduziu que como ele tá de bermuda E assim, parece que ele não tá contraindo muito Ele conseguiu fazer assim Mas no palco é diferente Ele vai ter que mostrar o glúteo posterior É Mas ele contrai sim Quer ver? Se você voltar, tu vai ver que ele é contraindo Mas será que ele vai posar assim no palco? Não Fechadinho? É, o que o pessoal tá elogiando muito também, Jorla É Que a pose parece que encaixou Ele jogou aqui Ele encaixou agora a pose Encaixou Ele tava induzindo muito a escapa Ficava até uma Tava espremendo Aham Tem a comparação daquele que é Ele posando em Ohio e essa atual, Gordex? Que dá pra ver bem Dá pra ver bem O Ramon já se adiantou esse ano pro Cris, o filho do Cris não... É, se não vazar a foto Não dá spoiler E ele já deixou o shape aí a jogo É, tem um que é um vídeo Mas aí dá pra ter uma ideia Olha como ele tá contra... Não, por aí já dá pra ver Que mudou Ele expandiu Ele expandiu Ele contraia Também, também Entendeu? Parece até que tá vindo mais de baixo Tá, bó Tá Ele deu a cara a soltar, de fato Sim E ó, isso não é nem de ano passado Isso aqui é final de maio, começo de abril, né? Essa... O Ohio Então foi uma evolução considerável aí Sim É, esse acho que dá pra ver como ele executa a pose bem Ó, como ele tá contraindo pra cá Ah, deu Ah, deu um ar Agora ele abriu A diferença que dá Ó, é Pra lá falar, né? E aqui sem tinta com luz, né? É Mediano, imagina É, é pintado É, faltando ainda quatro semanas pra puxar mais Bom, bom, bom Gostou, Grosso? Vai dar bom Gostou da evolução? Gostei, gostei E ele tem que puxar mesmo Porque os caras também tão Pô, pô, o Cibano tá vindo Os caras tão vindo enjoado Tá vindo, o Cepacol tá vindo É, o Lumi mostrou que o Cepacol também ficou de... Ficou bolado e postou um duplo bíceps também, né? É, botou do lado Não, botou do lado Ah, é? Todo mundo foi no bonde? É, os caras que é... Pô, nem postei a minha É Falei Não Não Só tá tudo na pena Perlito Que bate, bate Tem o do... Tem também aí os outros? Fabinho postou pra outro escudo, hein, Werdex O compilado aí Ó, o Fernando Arroia Desce um pouquinho, Werdex Por favor Aqui Ele comparou Aqui o Zema, né? E o Zema Aqui o Cepacol e ele Aqui, ó Preto e branco É o ponto forte do Wesley, né? As dorsais dele Mas olha só Depois dá uma reparada só de uma coisa Qual o jogo, Werdex, por favor? A perna Onde tá o dedo ali apontando? É A perna dele é muito fraca, cara Não, sim Muito fraca É que superior dele é muito bravo Mas você vê que o Wesley tá pousando É um superior da categoria O Wesley tá pousando como se estivesse no palco Sim A posição das pernas Sim, sim O Ramon, não Mas, pô, o Zala fez na intenção, né? Sim, sim, claro É Vou botar do lado Tem que botar do lado É Os dois armados É É Difícil Nossa Nossa Ele é mais assim, né, cara? É, pô É É do Saldo Classic Vem E abre assim Do Ramon vem lá de baixo Mais baixo É mais open Coloca o José, por favor, Werdex Tá do lado aí Do José Messi daqui Ó, esse aí 22 anos, hein, Big 22 anos Nunca disse Esse moleque tem 22 anos de idade Classificado por Límpia É 22? 22 22 anos de idade Imagina esse moleque com 10 anos de trampo Imagina? Aqui ele errou na luz Aí não dá pra ver É, a luz não tá boa Podia ter um dele pronto pro Lu V O Lu não conhece ele, né? Não Então Porra Tem um dele aí Daquele último show dele Bota no perfil dele, Werdex Pro Big V, por favor Caralho, é que foda Tá marcado aí, Werdex Isso aí, ó Não é gato não, cara Tem 27 Pô, sei lá Pior que num Desce aí, desce aí Põe um Deve ter do evento lá Você entenda que tem Tem, tem, tem Pode ir, pode ir Do show, né? É, do show É, vê se tem no carrossel aqui Tem alguma coisa, Werdex Por favor Não Não É nessa época Dessa aí que tem Olha aqui Assustador 22 anos, hein? 22 anos Olha a maturidade Do posterior do glúte 22 anos Isso Ele era bodybuilder Desce É Por isso que tem maturidade É Mas pô, bem assim Com 22 anos Tem maturidade É Com 9 anos de idade Mas será treinar leve? Será? É um brasileiro Que passa o treino dele É Um menino Ele tá o Diago É mesmo? Lá de Curitiba É um brasileiro Que passa o treino pra ele Olha só Que maneiro, né? É Que maneiro Que massa A distância É Que faz pra ele E pro Fran Barros Caralho Mas eu acho ainda Que Tu não acha que é mais fácil O cara daqui Ter o cara de lá Do que o contrário? Porque os caras de lá Levam mais a sério Tem isso também O gringo leva mais a sério Sim Correto? Aqui não Aqui não Ah, eu vou fazer Não tá aqui Não tá vendo Não vou fazer não O brasileiro tem essa coisa Na cabeça ainda, né? Ah, não tá aqui Não tem ninguém aqui olhando Não vou fazer Lá não Lá é Sério Faz o trampo É, faz o trampo mesmo Sério